Este é o jovem que contraiu o matrimônio sem a presença dos seus parentes, sua própria família, ademais, sua própria mãe, hoje ridicularizado pela população, misericórdia. Chute Game de Tureza Adverso, as marcas da doldade. Uma bolilina por outra sai da grava. Este é o coro levado a cabo pela população e manifesta da sua fúria por conta da atitude do jovem que se casa sem a presença de sequer um membro da sua família, inclusive da sua própria mãe. Mãe esta que hoje é humilhada pelo seu próprio filho. A Bíblia diz em Êxodo 20,12, honre pai e mãe e destaca este como o quinto mandamento dos dez. Diz honrar pai e mãe, ponto. Ela não diz se merecerem, independentemente do seu merecimento, honre pai e mãe. Isso é o que compete aos filhos, honrar pai e mãe, independentemente, eu disse, independentemente de eles merecerem ou não. Talvez pergunte porquê, porque o mandamento é uma ordenância divina. Para quê? Para que tudo nos vá bem pela face da terra. Atenção, a ninguém se está a julgar, mas esta pode ser a situação de tanta gente no anonimato. E o julgar da população pode levar o jovem ao cometimento de atos irreversíveis. Mas que julgarmos, nos voltemos para Deus e ao nosso irmão, junto com a sua recente família, de forma especial a sua mãe, que Deus restaure e estabeleça uma paz jamais vista. Aquele abraço. Antes, deixe o like, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, se verá velho por Facebook, siga a página. Justinho do Hilário, é o meu nome. Siga a página e inscreva-se, deixa o like, compartilhe.